Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do ensino fundamental 1. Nossa aula hoje é matemática. Vamos ver sistema monetário. Um pouco da história, como surgiu o dinheiro, a evolução do nosso dinheiro, nossas cédulas e moedas. Você já parou para pensar como surgiu o dinheiro? O que era usado antes do dinheiro? Então, como é que as pessoas faziam para adquirir as suas mercadorias, os seus produtos? Então, a moeda como hoje conhecemos é o resultado de uma longa evolução. No início não havia moeda, praticava-se o escambo. E o que é isso, o escambo? É a simples troca de mercadoria. E essa troca de mercadoria não equivalia ao valor, não. Trocava-se uma mercadoria por outra, independente do valor de uma e outra. Essa forma de comércio foi dominante no início da civilização, podendo ser encontrada ainda hoje entre povos de economia primitiva. Então, não é uma prática do passado, né? Ainda existem lugares que as pessoas ainda trabalham com troca. Moeda-mercadoria. Mesmo naquele tempo, existia alguns produtos, né? Que eram mais procurados do que outros. Eles eram mais requisitados do que outros. Então, pela sua utilidade, passaram a ser mais procuradas do que outros. Isso que eu falei. Essas mercadorias. Aceitas por todos. Assumiram a função de moeda. Era o caso do gado, né? Então, era um tipo de mercadoria que interessava muita gente. Então, o gado passou a ser uma mercadoria moeda. Circulando como elemento, trocado por outros produtos e servindo para avaliar-lhe valor. Eram as moedas mercadorias, que é o caso do gado, como eu citei aqui agora. O gado bovino foi um dos mais utilizados e apresentava vantagem, apesar do gado morrer, né? Mas, mesmo assim, ele apresentava muitas vantagens. Outro produto era o sal, né? Ele era muito usado para conservar os alimentos, alimentos, como é até hoje, né? Então, esses dois produtos, eles se destacavam como mercadorias de preferência das pessoas, por conta da utilidade que eles tinham. A evolução do nosso dinheiro. Aí, chegamos ao dinheiro. Na época colonial, circulavam poucas moedas pelo território brasileiro. A economia era baseada, principalmente, em trocas. Então, aqui no Brasil, trocava-se algodão, açúcar, fumo, que eram os produtos que tínhamos em maior quantidade aqui. As poucas moedas que circulavam aqui eram cunhadas em Portugal. Então, não era muito fácil, né? Conseguir essas moedas. Aí, aqui, nós temos a imagem de algumas cédulas, né? Do nosso dinheiro, né? Os vários nomes da moeda brasileira. Então, nós tivemos o réis, o conto de réis, cruzeiro, cruzeiro novo, aí cruzeiro de novo, né? Depois cruzado, cruzado novo, depois cruzeiros, cruzeiro real e agora estamos no real. E ali, nós temos algumas cédulas, né? Aquele número, o 1 real lá, ainda é bem, ele já é mais moderno. O 10 também, né? São moedas não tão antigas assim. Cédulas, aliás. São cédulas não tão antigas. E aqui, as notas, né? As nossas notas. Então, as nossas cédulas, elas, em um dos lados, mostram animais, que é daqui das nossas florestas, do nosso país. Então, a de R$ 2,00 apresenta a tartaruga, a de R$ 5,00 a garça, a de R$ 10,00 a arara, a de R$ 20,00 o mico, leão dourado, a de R$ 50,00 a onça pintada e a de R$ 100,00 a garopa. Agora, temos que ter cuidado com essa cédula de R$ 2,00 e de R$ 100,00, né? Porque as cores dela é meio parecida, né? Então, é bom a gente ter cuidado e observar bem, além do número, né? R$ 2,00 para R$ 100,00, que é diferente, a cor e, principalmente, também, a imagem desses animais. Um é um peixe, né? E o outro é uma tartaruga. Então, é bom a gente ter cuidado. E as cédulas, nós temos cédulas, as moedas, nós temos de R$ 1,00, R$ 50,00, R$ 25,00, R$ 10,00 e R$ 5,00 centavos. É um pouco, há um tempo atrás, nós tínhamos de R$ 1,00 centavo, mas hoje já é bem difícil, já praticamente não existe mais a de R$ 1,00 centavo. E aí, nós vamos ver o real e o centavo, né? Um centavo é a centésima parte de um real, ou seja, precisamos de R$ 100,00 para formar um real. O valor do nosso salário está diretamente ligado à moeda corrente em nosso país. Então, hoje, no Brasil, a moeda é o real, que é representado por esse símbolo, o R e o S, com esse tracinho aí no meio, né? Com essa linha aí no meio. É, que nós falamos, é, recifrão. E aí, nós vamos para uma atividadezinha para lembrar de tudo que foi visto até aqui. Quantas cédulas de R$ 2,00 eu preciso para formar R$ 10,00? Você pode achar o resultado tanto através da adição, como através da multiplicação. Você pode pegar o 2 e sair somando, né? E até encontrar os R$ 10,00, ou você pode multiplicar logo 2 vezes 5, que vai dar igual a 10, né? Aqui, então, 5 cédulas de R$ 2,00, você consegue chegar a R$ 10,00. Escreva por extenso para indicar a quantia de cada item. Então, aqui na letra A, nós temos uma cédula de R$ 20,00, uma cédula de R$ 5,00 e duas moedas de R$ 1,00. Qual é o valor aí desse item aí da letra A? Vamos ver, aí também você vai somar as quantias, né? R$ 27,00. Porque R$ 20,00 mais 5,00, R$ 25,00, mais 1,00, R$ 26,00, mais 1,00, R$ 27,00. Ou, R$ 20,00 mais 5,00, R$ 25,00, mais 2,00, R$ 27,00. Aqui embaixo nós temos uma cédula de R$ 10,00, uma de R$ 2,00 e uma moeda de R$ 1,00. Aí você vai também fazer a adição, né? R$ 10,00 mais 2,00, mais 1. Vamos lá. Que deu R$ 13,00. R$ 10,00 mais 2,00, R$ 12,00, mais 1,00, R$ 13,00. Aí, conclusão, né? O que foi que nós vimos na aula de hoje sobre o dinheiro? Bem, nós vimos um pouco da história, né? E nós vimos que no início não existia nem cédula e nem moeda. E que as pessoas trocavam seus produtos independente do valor. Depois nós vimos que existiam alguns produtos que eram mais procurados. e que esses produtos se transformaram em mercadoria moeda, que foi o caso do gado bovino e do sal. E vimos a evolução do nosso dinheiro, né? Desde o R$ 1,00 até chegar no real, né? E ali nós colocamos algumas cédulas e moedas atuais, né? O dinheiro atual. O R$ 2,00, o R$ 5,00, o R$ 10,00, o R$ 20,00, o R$ 50,00 e o R$ 100,00. Lembrando que eles apresentam imagens de animais. E as cédulas, as moedas de R$ 1,00, de R$ 50,00, de R$ 25,00, de R$ 10,00 e de R$ 5,00. Aqui nós temos nossas referências. E eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau.